Por causa da ação criminosa, parte da feação da clínica ficou comprometida. O crime aconteceu durante a madrugada. Para ter acesso ao local, os bandidos passaram pelo fundo. Invadiram ali um terreno, fica bem perto de uma lanchonete, e pelo telhado eles tiveram acesso aos aparelhos de ar-condicionado. Eles arrancaram esses aparelhos. O dono aqui da clínica, o pessoal da clínica, está até tentando entender como é que eles conseguiram tirar esses aparelhos pesados lá do telhado, mas foi assim que aconteceu. Provavelmente, mais de dois criminosos agiram aqui nesse local. Eles arrancaram esses aparelhos e fugiram do local. O pessoal da clínica chegou para trabalhar, foi ligar o ar-condicionado, não funcionou, e quando vieram aqui nos fundos, perceberam que as chaves, os disjuntores, haviam caído e ficaram na dúvida, sem saber o que tinha acontecido. Um curto-circuito, uma queda de energia ou algo do tipo. Quando deram uma olhada lá em cima, perceberam que os aparelhos haviam sido furtados. A vítima acredita que os criminosos usaram um veículo para transportar as máquinas. A gente acha que eles vieram pelo fundo para as câmeras de segurança não pegarem eles, né? Eles devem ter vindo de madrugada, eles furtaram os nossos dois evaporadores de ar-condicionado. Quando a gente chegou, não conseguimos ligar e vimos que não tinha as evaporadoras. Com certeza, eles vieram com ferramentas próprias, que eles são bem colocados, são bem instalados, né? Eles devem ter vindo com cortadores de fio, com maquita ou alguma coisa parecida para cortarem tudo. E essa não é a primeira vez que a clínica vira alvo de criminosos. Por aqui já aconteceu muita coisa, já furtaram fiação. Aqui na região também já há muitos registros de furtos, de crimes que vêm acontecendo no decorrer dos tempos. Tanto é que o pessoal teve que fazer o reforço da segurança aqui no local. É concertina para todo lado, grade de proteção. Mas nada disso tem adiantado muito. Porque mesmo assim, eles invadem aqui o estabelecimento de vocês e vão cometer esses crimes, está de uma forma quase insustentável, né? Está complicado. Exatamente, já não é a primeira vez, não é a segunda vez. Já teve outras matérias que a gente já fez o ano passado, inclusive, esse ano inclusive. Está tendo muito assalto, muito furto, principalmente. Eles vêm de madrugada, que não tem ninguém. Já roubaram todas as fiações de cobre que tem aqui, que tinha no dentista do lado. Roubaram, inclusive, o padrão de energia do lado aqui também. A lanchonete que tem do lado já foi furtada várias vezes. Esse pedacinho que é perto da prefeitura aqui, ele anda de alguns anos para cá com muitos andarilhos, muita gente na rua, muito pedinte, muita gente passando. A gente vê que a situação está... É um caos, né? Está um caos, está escassa para todo mundo. Então, piorou muito a segurança aqui desse nosso pedaço, né? Aqui vai dar uns prejuízos, mais de R$ 2 mil, né? Vai dar mais. Só as evaporadoras, R$ 1.500 cada uma delas, né? E fora a instalação ainda, tem que pagar para instalar de novo, né? Então, eu calculo aí uns R$ 4 mil, R$ 5 mil de prejuízo. Pesa, né? Pois é, pesa para a gente. A gente que já veio de uma pandemia, já está parado há algum tempo, já está recomeçando agora. A gente já tem funcionário parado, afastado por causa da pandemia, pagando para ficar em casa. Então, tudo isso onera um pouco para a gente, né?